Seu José, Dona Maria, seu Pedro, Lucimara, seu Carlos, Dona Ana, milhares de jovens e adultos de várias regiões do Brasil estão vivendo uma experiência que está sendo definitiva em suas vidas. Eles estão aprendendo a ler e a escrever. O Mova Brasil é um projeto de alfabetização que envolve a parceria entre Petrobras e Instituto Paulo Freire e Federação Única dos Petroleiros. Ele pretende, em três anos e meio, alfabetizar 40 mil alunos, formar 1.600 monitores, 160 coordenadores locais e 16 coordenadores de polo. Qual é o papel do Instituto? É realmente continuar a obra de Paulo Freire. Continuar, dentro desse projeto, com a Petrobras, a trabalhar a educação de jovens e adultos, em particular a alfabetização inicial, como cidadania. E não apenas como letramento, não apenas para que o jovem, o adulto possam ter acesso à leitura e à escrita, mas que se formem como cidadãos. Esse era o desejo de Paulo Freire. As ervas que o seu José e a dona Maria conhecem desde criança. A letra de uma música, uma notícia de jornal. É o dia a dia das comunidades que determina o tema das aulas. A gente respeita muito o conhecimento que eles trazem, o conhecimento próprio deles, né? Histórias de vida, né? Concepção de mundo. E a partir dessa visão de mundo, desse conhecimento que eles carregam, que é a construção deles durante toda uma vida, a gente faz o nosso trabalho. A gente faz uma intervenção pedagógica, mas sempre respeitando. Quebra-se aquele estigma do professor que sabe e do aluno que não sabe nada, né? Isso foi difícil, né? Eles queriam muito cartilha, queriam muito método tradicional, porque foi assim que o pai aprendeu. Até me questionaram, mas não foi assim que a senhora aprendeu? Como que a senhora quer que a gente aprenda de um outro método? Não tem cartilha. A cartilha está no dia a dia de cada um deles. Eles são a nossa própria cartilha. Nós trabalhamos muito com jogos, dramatização, é o que a minha sala mais gosta de fazer, músicas. A gente bate um papinho, alguém traz alguma coisa da rua ou leva alguma coisa daqui, né? Então é muito prazeroso. Deixou de ser alguma coisa assim, de profissão, passou a ser prazer. Em alguns municípios, a sala de aula foi instalada na escola local. Em outros, os professores e monitores buscaram soluções, como uma padaria ou até a garagem de uma casa. São essas parcerias que fortalecem as comunidades e permitem que as ações sejam multiplicadas. Meus alunos não têm um problema com nenhum deles. Você vê que é tudo gente que trabalha o dia todo, vem, se esforça e quer aprender. Vem com garra mesmo, querendo, então acaba conseguindo aquilo, né? Meu marido, nossa, meus filhos, tudo já fala pra minha vida, assim, eu trabalho fora, eu chego cansado, eles falam, não, não, tem que ir, porque não pode perder nem um dia. Chega do serviço meio estressado, aí vem pra cá, a gente se diverte, a gente dá risada. Vem com dor de cabeça, vem cheio de problema. Quando eu saio, saio feliz da vida, não tô com dor de cabeça, nem problema, nem nada. Aí eu rejuvenesci, porque eu vivia encolhidinha dentro de casa e esse projeto, o método dele é muito favorável, resgata nosso passado. Não tá sendo só uma escola pra gente, tá sendo uma terapia também, né? Por causa de todos, a gente brinca, a gente confessa, a gente se expressa, né? Quando Paulo Freire desenvolveu o seu método de alfabetização, ele sonhava exatamente com o que está acontecendo nessas salas de aula. Milhares de pessoas estão descobrindo que com mais dignidade, respeito e autoestima, a vida pode ser muito melhor. Eu tô sentindo muito feliz, sabe? A professora foi um caixa, amor, convidou a gente, né? Eu tô achando bem porque eu tô começando a aprender agora. Eu nem sabia ler, assim, eu já tô olhando bem. A que gente não sabe também é com as outras pessoas que sabem mais um pouco, vem ajudar a gente. Meu sonho mesmo é só aprender a ler corretamente, olhar nesse nome que tá escrito ali e saber o que é ser e gaguejar, só isso. Eu só saio daqui quando aprender. E esse projeto daqui eu vou levá-lo comigo, olha meu peito. Porque nunca é tarde pra começar, né? Saindo daqui eu vou continuar. Vou parar. Só quando eu tiver mesmo... Legal. Mova Brasil. Mais uma iniciativa do programa Petrobras Fome Zero.